e depois aqui do passeio que tivemos aqui para este lado podem ver o vídeo também que foi o passeio dentes do mar e da terra está em baixo e da gruta da agulha fica daquele lado vamos aqui às piscinas naturais de... esqueci-me do nome... piscinas naturais é o título está na descrição vamos lá ver como é que são as piscinas naturais eu me esqueci de o nome agora é... se nós pulássemos para o outro está com caraças os piscinas estão ali daquele lado de refugio acho que refugio 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 acho que é piscinas naturais de refugio ficam ali daquele lado aquilo a ilha das cabras estão ali hospedados naquele lado podem poder também ver o vídeo da nossa casa que hospedávamos e os links está tudo aqui em baixo na descrição para encontrar tudo e as piscinas naturais que vão aqui à frente, não estou ali a ver aquela parte que a zona balneária não se chamam aqui temos ali um piscimentado vamos lá ver de perto escorrega um bocado encontram-se aqui na ilha toda várias piscinas destas o que é que diz aqui nesta placa? mantenha a praia está lá, está lá, está lá, está lá é um gradunismo, ok, a manter tudo limpo, a gente já sabemos, todos nós cumprimos, esperem que sim praticamente todas estas praias, por incrível que pareça, no continente não têm todas principalmente na zona onde eu vivo e mil fontes na tirada disto não é, tudo gratuitamente tem chuveiros aqui para o pessoal mas tira a areia e também não, aqui não tem areia pronto mas lá, vão ver aqui olha, tudo para tomar banho e água doce, proibido está a ver não tem sabão, sabão não usar, sabão nem chapô claro, não querem, e não para não beber água é? é? para usar chapão nem sabão? para não beber? é potável? é potável? é água potável? é água potável? é água potável? é água potável? olha a água potável, essa é boa, olha estão a ver? água potável olha aqui é o que é, é o que é o beneficiado, iniciativa, ministro da agricultura, projeto financiado, está a ver, tudo bonito? qualquer coisa eu não sei o que é que seja isto olha aqui escorrega um bocadinho, as espinas estão a ver aqui, é para meter os corrimões que eles tiraram agora, tiram só, deixam de verão, verão é que eles metem, está a ver aqui a piscina? piscina natural, olha lá que bonita que está, não é? muito engraçado é a água do mar, isto não é a água quente, é a água fria, como é óbvio mas aqui hoje de manhã, também tenho a fazer um vídeo também em biscoitos, nas piscinas naturais de lá, podem também ver o vídeo também encontrei o link na descrição e podem seguir toda aqui a playlist dos Açores temos vários vídeos filmados, comparem bem vamos lá ver ali mais não deixo nada além de saudades não deixo nada além de saudades mais um banquinho para sentar deixarem aqui a lixo, como é óbvio vou subir mais um passeio vamos ver e ver só a placa só para o que é que diz aqui a placa você vê o nome desta praia já virou o nome da inscrição mas eu esqueci qual era o nome não diz aqui não, mas pronto vamos lá ver vamos ver as espécies cá aqui tem um barquinho vamos lá ver ali não pode ir para além casa da? é particular? não é nada está vendo que isto é público está na visão é mamão que não pode ir para além mamão que não pode ir para além? pois não pode ah não para não usar aquilo vamos lá ver não podemos ir mas podemos olhar é uma coisa particular num bar mas deve ser tipo um bar se calhar não é? não é? é uma casa da pessoa não é? também bastante acelerável também é aqui é uma madeira o que é que acham? bem engraçado não é? vi aqui o panorama aqui de cima não é? olha aqui um monte de arneiros espero que tenham gostado aqui desta praia espero que vocês assistirem subscrevam e veem toda a planilista dos Açores visitámos o meu sítio mapa interativo também temos aqui mapa interativo que vocês podem clicar em cima de todos os sítios e veem exatamente onde é que foi formado ok? sejam felizes e abriam por assistir continua conosco olá muito bem vindo aos Açores destas não tem a porta mas esta está para parir os Açores vão ver? tanta limpeza tem que fazer limpeza aqui estes bezerrinhos no caminho encontramos aqui a minha igreja estão a ver o que é que nos faz impressão a nós e agora um obstáculo habitual aqui temos aqui mais um império olá meus amigos e cá estamos nós e diretamente dos Açores não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures Açores Açores Açores